Fala galerinha do canal Nenepop oficial, mais um vídeo aqui para o meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve-se no canal, deixe seu like e não deixe de conferir os próximos vídeos. Estou aqui hoje para fazer, já fiz um desafio dos meninos e tem um desafio aqui que eu vou fazer. E mandando aqui principalmente um salve para eles, quero pedir desculpa para o meu amigo Vinícius Viana. Vinícius, me desculpe, me perdoa por não ter mandado um salve aí para você no outro vídeo anterior. Mas um salve para o Vinícius, para o Dudu, para o Riquelme, para o Hudson, para o Marcos, para o Caio e para o Edgar, para todos que curtem e é inscrito no meu canal. Ah, já estava esquecendo de um aqui, o Felipe, o Felipe que é lá da minha sala, estuda comigo, um abraço também Felipe Santos, um abraço a todos aí. Estou aqui, eu já cumpri o desafio que eles mandaram, né, rapar uma perna e a outra não. E ir amanhã para o colégio, né, amanhã no colégio. Pode ver que aqui não está raspada. E aqui está raspada, olha, não sei se dá para vocês verem, olha, está raspada, olha, é uma perna, olha, essa está raspada. Então, eu raspei essa perna, essa aqui, vou tirar aqui e a outra, a outra não. Pode ver. E amanhã eu vou no colégio assim, com a perna raspada, vou ficar durante uma semana com a perna assim, aí depois de passar uma semana eu vou rapar a outra para ficar igual, né. Mas um abraço aí a todos os meus amigos aí. Vocês viram que eu cumpri o desafio, amanhã no colégio vocês vão ver, né. E é desse jeito que eu funciono no canal do Nenê Pop, né. O canal do Nenê Pop sempre crescendo aí. E o Spinder, hein. Vocês não têm saudade do Spinder não, olha. Faz tempo que eu não brinco com o meu Spinder, hein. Olha. Eu passo, ó, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu nem, nem, ó. Nem, eu nunca mais usei meu Spinder. Né, aí faz tempo. Mas é desse jeito. E vou comer papel agora. E aí, comi o papel. Pode ver que não tem mais papel. Comi o papel. Desafio aí de comer papel. E um salve para os meninos. E quero dizer a todos que... Quero mandar uma... Quero pedir para todos, gente. Convide os amigos. Venha comigo. Venha para o canal do Nenê Pop. Chama mais inscritos. Venha acompanhar meus vídeos. E desafio cumprido aí, ó. Olha eu caindo aqui. Tô bem. É isso aí, galerinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente o que vocês acharam. Tchau, tchau. Fui. Um abraço, Felipe. Um abraço, Vinícius Viana. Tchau, todos. Um abraço.